A CIDADE NO BRASIL Creio que a noite sempre se torna a dia E ouvir o que eu sou e a dia Há de sempre nos iluminar Quebro as alzimas neste meu lamento Se renasço a cada momento Meu destino na vida é melhor Embora vou em busca de luz Saio daqui a uma sombra seduz Também estou a esperar em mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida que segue e não espera pela gente Cada passo que demos em frente Caminhando sem medo errar Creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que eu sou de dia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Vou viver Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que será em mim Quero é viver Amanhã Espero sempre o amanhã E acredito que será Mais um prazer E a vida É sempre uma curiosidade Que nada espera com a idade Então se a boca está por chegar A vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar, fugir ou repetir Vou viver Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que serei Quero é viver Amanhã Espero sempre o amanhã E acredito que será Mais um prazer Mais um prazer E a vida É sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade E até este mundo está para mim A vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar, fugir ou repetir Vou viver Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que serei Quero é viver Quero é viver Amanhã Amanhã Espero sempre o amanhã E acredito que será Mais um prazer Não é muito A vida Ou que as pessoas Se inscreva no canal. 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 Goste, quantas vezes... ... Quantas... Quantas vezes... ... 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